Tudo aconteceu nesta manhã de segunda-feira, quando um jovem de 23 anos que estava nessa moto tentou passar, ultrapassar entre este carro prata e o caminhão que está logo mais aqui à frente. Ele se desequilibrou, encostou de leve no carro, tanto que o carro não tem nenhum arranhão, nenhum amassado. Ele se desequilibrou e já caiu embaixo deste caminhão. Não teve como o motorista fazer nada. Infelizmente, o rapaz morreu aqui mesmo. E assim que o corpo foi recolhido pelo pessoal do Instituto Médico Legal, o trânsito foi liberado. Mas, durante toda a manhã, quem passou por aqui se assustou, não só com o acidente, mas também com o tamanho do engarrafamento, que chegou a 5 quilômetros. Nós estamos exatamente no trecho da BR-53, em Aparecida de Goiânia, a região metropolitana da capital goiana, que estava interditado após a abertura de uma cratera. Depois de cinco meses de obra, um lado da pista foi liberado e o outro começou a passar por uma revitalização, em decorrência do desmoronamento que aconteceu no dia 6 de dezembro do ano passado, onde um ônibus de turismo caiu em uma ribanceira e seis pessoas morreram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.